salve galera do youtube de volta aqui com mais um vídeo no canal e dessa vez a gente vai trazendo aí galera as novidades aí oficiais de pés 2017 isso mesmo saiu aí vazou aí no vaso não na verdade a konami anunciou no site oficial dela as novidades algumas novidades na verdade é de pés 2017 é uma delas aqui a nova a nova e antiga geração pode ficar tranquilo aí que pés 2017 vai ter para playstation 4 xbox one 360 e o playstation 3 e sem contar também a pc também não vai ficar na mão conforme estão vendo na imagem aí aparece pra vocês aí no vídeo e outra coisa que foi muito abordado nessa em vários blogs sites aí divulgando aí o pé 2017 é sobre o controle de realidade na cabeça real hoje é uma forma diferente de de jogadores controlar a bola tipo jogadores originais assim como você vê o messi correndo daquele jeito que o messi corre com a bola eles estão prometendo que vai a imitação vai ser praticamente perfeita é de vários jogadores robben com aquele jeitinho de levar a bola para a esquerda para bater com gol inclusive no pé 2016 a gente já nota isso né galera então vai ser esse real touch e vai ter também o precis pass né que a combinação é combinando verdadeiro toque de bola física e real e cara o que a gente tem a dizer que na verdade o que sempre a Konomi faz né sempre antes da E3 antes da final da Champions League que esse ano vai ser em Milão aí a final aí de pés 2016 então o que acontece é o seguinte ela promete isso mas na verdade eles querem mais é falar sobre esse real touch aí eles inovarão com outras coisinhas mais aí como real touch esse passo preciso é um visual mais autêntico você vai ver vai aparecer para vocês aí cara um movimento mais natural de play cena de animações vai serão mais adicionadas essa nova vending inclusive você pode ver que vocês que também depois do PES 2014 no PES 2015 você já notou um pouco de diferença no PES 2016 é tá bem notar tá bem notório sim a diferença a mobilidade dos jogadores também isso aí é a gente também não pode ser hipócrita de falar que que não mudou a mobilidade mas mudou sim a mobilidade dos jogadores no PES 2016 esse natural movimento play são cenas novas de animações que serão adicionados também jogadores e goleiros é serão mais reais entendeu os recursos toque preciso é veremos né cara veremos né se não vem com um retirando os bugs já basta né cara os nego que gosta do arrocha aí a qualidade do goleiro que esse é também que é outra qualidade aí inovadora é que vão tomar os goleiros mais ágeis segundo a Konami os goleiros vão pegar mais no PES 2017 será cara será perto de 16 do começo era tristeza mas vamos ver né cara que eles vão acreditar né a gente sonha em ver o peso melhorar esse controle real é total tem onde você controla seu time totalmente e vão ter várias formas segundo eles vão ter várias reações o time vai ter várias reações mais reais é o goleiro por exemplo vocês vão ver então na imagem o goleiro na área é isso mesmo cara chegar no final do jogo ali se você tiver precisando do resultado o goleiro vai vai você vai poder controlar o goleiro levar para a área para cabecear que sabe fazer um gol já pensou cara é vamos ver né cara as promessas estão sendo feitas como sempre né esperamos que dessa vez ela ela cumpra com comprometido galera e é isso cara é essas são as novidades que eu tenho trazer para vocês e aí de pés 2017 cara é tudo oficial vou deixar o link do site da Konami na descrição quem quiser acessar vai ver que não vai ter nada só vai ter as imagens que vocês estão vendo aí foi adicionada inclusive eu eu entrei no twitter oficial lá do Adam Brat lá que é o fodão do PES aí para ver se tinha alguma novidade rolaram alguns boatos sobre servidores novos estão rolando muitos boatos aí em blogs em vários sites aí websites aí que divulgam o PES também e estão falando que o PES 2017 terá servidor próprio será cara vamos ver a gente tosse cara porque na verdade o jogo eu acho que em si ele não tem problema nenhum porque você joga no offline ele é perfeito mas infelizmente o problema é o online cara online e a gente torce muito que o PES dá uma guinada aí cara o PES precisa inclusive todo mundo já tava até falando que a franquia ia acabar o PES 2016 era o último da franquia e tá aí cara já Konami já anunciando oficialmente aí e novidades novidades mesmo galera a gente vai ter é a gente terá mesmo no depois da E3 cara depois da final da Champions League depois da E3 aí que vai surgir aí trailers mais novidades sobre servidores e é isso pessoal se tiver gostando aí cara do trabalho aí comenta e avalia deixa um like aí se a gente merecer canais parceiros o link vai tá na descrição e vai aparecer a imagem galera da nossa liga aí que a gente criou uma liga dos youtubers aí uma liga liga mais para divulgação cara é que a gente tá com as ideias para mais para frente trazer mais novidades aí para a galera aí do PES aí 2017 criar uma liga independente da gente o Alex Castagnaro tem essa ideia a imagem vai tá aparecendo para vocês aí cara então me siga no twitter arroba leojoaima 2014 facebook leojoaima 2015 e me siga também no instagram leojoaima se não for inscrito no canal e se inscreva para não perder mais as novidades e é isso cara acompanha a liga dos youtubers senão vão se arrepender vários canais legais aí divulgam PES contamos com o apoio de vocês e galera e é isso aquele abraço valeu e aí